Pessoal, mais um vídeo aqui que a gente está fazendo para vocês, explicar uma mudança que está acontecendo aqui na empresa como um todo. Para vocês que acompanham há mais tempo ali da casa, vem vendo que a gente vem crescendo, a gente vem expandindo tanto o número de funcionários, o número de pedidos feitos, o tamanho do nosso estoque, tudo vem aumentando. De dois anos para cá, a gente fez uma mudança no prédio, mas o prédio ficou pequeno e a gente vai inaugurar em breve um novo CD, um novo centro de distribuição e dessa vez pode possibilitar que a gente faça até três vezes mais pedidos, três vezes mais vendas, em tempo mais rápido, com menos erros, com mais eficiência. Essa que é a ideia. Esse calpão vai trazer tudo isso para a nossa empresa, para a vim da casa. Justamente eu estou dividindo isso com vocês, porque a gente faz para atender vocês, vocês que nos acompanham, vocês que gostam dos nossos produtos, que gostam do nosso trabalho, que confiam no nosso trabalho, vocês merecem o melhor nosso e da nossa equipe. Quem está me filmando aqui é o João, que é o chefe da nossa logística, ele que toma conta de tudo. Foi boa parte, o idealizador de tudo que vocês vão ver que a gente vai fazer nesse prédio novo. E a ideia de hoje é mostrar como está, está começando a chegar o material, está começando a chegar as estruturas e depois a gente mostrar no outro vídeo como que ficou. Porque vocês já veem no dia a dia dos stories, inclusive se vocês não seguem a gente lá no Instagram, só segue aqui no YouTube, segue lá, que a gente posta 30, 40 stories todo dia, já que mostra lá para vocês a nossa rotina, os nossos estoques, nossos produtos. Então a ideia é depois, com um novo calpão, a gente voltar e fazer um vídeo mostrar a estrutura nova que a gente vai inaugurar em breve, talvez em 60, 70 dias. Depois que a gente gravar esse vídeo aqui, a gente já vai ter mudado todo o nosso estoque para lá, toda a nossa expedição, para vocês verem o quanto de eficiência a gente vai ganhar e o quanto de segurança a gente vai trazer para todos os pedidos que vocês fazem com a gente na loja virtual e também nos Marketplace. Para quem gosta de comprar Marketplace também, tudo vai sair de lado no nosso CD. Então acompanha aí, que daqui a pouco a gente vai chegar no nosso novo galpão para mostrar para vocês como ele está. Já está chegando o nosso CD. Vou falar que é a casa da linda casa, porque a gente vai ter vários lugares que a gente vai acabar trabalhando, os tínhos vão se dividir a partir de agora, vai ficar um pessoal lá naquele prédio nosso para fazer. Lá vai ser um buffer como se fosse um pulmão de estoque. Quando o estoque daqui estiver muito lotado, a gente vai receber mercadoria lá. A ideia é que receba a grande maioria daqui para ganhar agilidade, né? Desde chegar produto e disponibilizar bem rápido para vender, até fazer expedição com agilidade e tudo mais. Vai ficar um pedaço de time lá, vai ficar um outro lugar com o time de marketing. A gente vai também, já documentamos aqui no canal, no vídeo que saiu anterior aí. Vou deixar linkado aqui em cima no izinho para você. Também quer ver o Nova Casa, né? Onde a gente vai fazer as gravações, mostrar os detalhes dos produtos. Também vou deixar aqui em cima para vocês verem depois acapar esse vídeo aqui. Então vai ficar um pedaço da equipe de marketing lá também nessa casa, para a gente também ganhar mais uma vez buscando ganhar agilidade, fazer vídeos e mostrar mais detalhes trazendo mais dos nossos produtos, né? Vocês adoram ver detalhes antes de comprar e essa é uma coisa que eu sempre gostei muito, de mostrar todos os detalhes dos produtos, né? Para vocês comprarem com segurança, né? Receber rápido, comprar com segurança do que você está recebendo. Sempre com muita honestidade, muita transparência do que a gente está querendo entregar o produto para vocês. Agora vamos lá, que o João vai mostrar um pouquinho para vocês do galpão. Aqui a gente está na parte externa, que é onde manobra, né? As carretas para descarregar a mercadoria e os caminhões. Tem duas portas grandes para a gente receber mercadoria, né? Essa porta da frente sai mercadoria e a do fundo é a que a gente vai receber. E aí, João, tudo bem? Oh, esparou o alarme. Detalhe, muito bom, né? Segurança vem antes. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês. O João foi um dos grandes mentes que pensou tudo que a gente vai montar aqui dentro, né? A gente não vai ter muito, muito o que mostrar, porque só a estrutura chegou, não está montada ainda, né? Que vocês vão gostar de ver depois de montar. Vai dar para ter uma boa noção. Tem bastante mercadoria aqui, porque se eu tirar, né? De dentro do galpão, né, Ju? Lá em cima dos escritórios também está todo lotado, né? Olha que coisa linda. Aqui tem um pouco de mercadoria ainda, né, João? Não conseguiu tirar tudo daqui. E lá no fundão também, ó, lá no fundo, lá no mezanino, também tem mercadoria pra caramba. Ainda tem bastante mercadoria que a gente não conseguiu tirar. Mas vamos lá. Primeira vez que eu estou vendo também, o João recebeu tudo, né, João? É, a gente chegou as porta-pallet e agora a segunda empresa começa a montar. Para quem não sabe o que é porta-pallet, João, o que que é? É a estrutura que a gente organiza os paletes lá. Aham. Tá. Parece de madeira. Certo. E a ideia é que a gente consiga ganhar verticalização, né? É usar os barracões até o teto. Aqui está com sete, né, João? Sete. Sete metros e os porta-palletes vão até seis e... Eu acho que seis e meio, se eu não me engano, é seis e vinte, não sei. Olha o tamanho dessa estrutura. Ô, João, e tem as elétricas também pra chegar, né? Isso, durante uns quarenta dias ele tá chegando aí, as elétricas. Tá, as elétricas vão ser usadas pra subir, né, com a mercadoria. Até no teto, né? Tem prateleira, hein? Meu Deus do céu. Esse aqui é o que fica de pé, né? Isso, isso. Aquilo é o que trava no lateral. Esse é o que trava. Isso aqui chama longarina, é isso? É. E esse montante. Olha que legal. Esse aqui é um galpão, gente, que tem uns dois mil e cem metros, mais o mezanino uns dois mil e quinhentos metros, com aquele mezanino, os três andares, né? Ô, João, isso aqui são os paletes de gaiola já ou não? Isso, são as gaiolas. Ah, é? Que legal. Achei que não tivesse chegado ainda. Isso aqui, pessoal, umas gaiolas que a gente mandou fazer, que ela vai em cima do palete de madeira, né, em cima daqueles paletes de madeira ali, vai uma gaiola pra gente lotar de mercadoria, porque a mercadoria nossa é meio complicada de colocar esse stretch aqui, né, esse plástico aqui. Então a gente fez uma gaiola pra poder subir com segurança, sem risco de cair. E também pra ficar um pouco mais fácil no dia a dia, não precisar ficar passando filme, assim, porque isso aqui, esse processo de filme, né, a gente estudou, né, João, pra fazer. É bastante plástico, caro, demorado, né? A gente criou uma solução, depois vocês vão ver rodando, no próximo vídeo vocês já vão ver rodando, né? As estruturas. Isso aqui são os paletes. Então qual que é a ideia? Aqueles montantes azuis lá, eles vão até perto do teto, né? E isso aqui, a gente monta as gaiolas de mercadoria até uma altura de 1,20 mais ou menos. Ela pega e sobe, pega e sobe, pega e sobe. Então a gente usa como se fosse um bloco, né? Não é só a estrutura do chão. A gente usa um bloco até 6 metros e pouco ali. Aí tem a climatização ainda, né, João, pra finalizar. Aí lá em cima, o nosso, vai ficar o time, né? Por enquanto tá lotado de mercadoria, né? Mas é um lugar que vai ficar o time trabalhando. O Moxarifado vai ficar em um desses lugares aqui. Que é a primeira sala, o Moxarifado. O Moxarifado. Aqui é o ponto, né? Os armários dos funcionários. Aqui tem banheiro masculino e feminino. E lá tem um refeitório. Aí lá em cima tem um escritório grandão. Tem mais um, um, dois... Não, aqui é a cozinha. Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco escritórios que dá pra fazer, né? Dividido no meio. Dá pra fazer mais cinco escritórios lá em cima. Ô, João, quer explicar um pouquinho onde vai ficar o quê? É legal falar, né? Olha só. Esses prateleiros aqui. Vou ficar todos nesse espaço. Ele vem da parede pra cá, né? Da parede até aqui, mais ou menos. É longe, hein? É grande, hein? E daqui pra cá? Aí, depois é que a gente montar ali pra liberar esse espaço aqui. Pra colocar as mesas de um balão. Aí são dez mesas desse lado. E mais umas seis desse lado de cá. Aqui a gente vai fazer uma expedição full, né? Expedição full. E aqui é a expedição normal. Aqui vai fazer os pedidos normais do dia a dia. Dez mesas de expedição. E aqui vai mais umas seis, né? Que vai servir também, né? Quando eu tô lá, tipo, tiver muito pedido lá, também dá pra usar do lado de cá. Mas a ideia é ter um polo de expedição pra full, né? Quando a gente monta os lotes grandes. Ali aqui os caminhões vão parar pra carregar as mercadorias. Já prontas. Já prontas. E lá no fundo é onde vai chegar os produtos. Aqui só coleta, né? Só coleta. Então, é uma coisa que a gente toma cuidado, né, João? Um lugar só entra produto e um lugar só sai, porque senão dá conflito, né? Explica um pouquinho, João, como que vai acontecer aqui. Porque aqui é um lugar bem legal, né? Que é o lugar da entrada. Que é uma coisa que a gente não tem controle. E agora a gente vai começar a ter, né? Nessa porta aqui é onde vai entrar a mercadoria toda. Vai chegar os caminhões. Vai descarregar mais ou menos nessa área aqui. Uhum. Aí naquela parede ali vai ficar duas meses. O pessoal conferindo que chegou. A gente vai ter uma televisão ali também, com o sistema WMS, monitorando tudo que tá chegando, tudo que tem pra conferir ainda. E aí o pessoal conferiu. Aí a gente vai ter uma outra área com pallet, que aí vai ser separado. O que vai pro estoque, que vai subir, e o que vai pra área de pique. E isso a gente já, a partir do momento que caiu aqui, a gente já sabe onde tá tudo, né? Porque esse é o grande mudança que a gente vai ter em sistema, né? Que a gente... A gente vai dar tudo endereçado. A gente sabe o endereço de cada um dos produtos nossos, né? E aí tem mais um detalhezinho aí, que a gente não gosta muito, né? Mas é uma realidade. Que vai ficar aqui embaixo, né, João? Que é a área de devolução. Nesse lugar aqui, mais ou menos, né? Vai ter um polo pra tratar as devoluções, né? Vai vir um polinho ali, vai chegar a mercadoria e tal. E tem devolução, não tem como, né? Pessoas que compram e não gostam do produto. Enfim, raramente, mas em alguns casos acaba indo algum defeito, alguma coisa. A pessoa manda de volta, a gente troca o produto, tudo certo. Só que tem que ter uma pessoa pra tratar isso, né? Pra receber a devolução, pra liberar o estorno, pra liberar o reenvio. Então fica naquele cantinho lá também. E aí, acho que é isso, né? Ainda tá faltando uma parte, que é a área de pique. Quando a gente falar área de pique, João, só pra explicar pro pessoal o que que é. É onde ficam os produtos pro pessoal da separação separar os pedidos. Certo. Uma área mais baixa e tal. Então, nem tudo vai ficar nessas gaiolas. As gaiolas é só a parte de cima. Os três andares de cima vão ser gaiolas com produto. O andar de baixo, né, tem uns 2 metros e 40, mais ou menos. Tem produtos soltos dentro de caixinhas, né? A gente fez umas coméias, que a gente chama de coméia. E a gente vai ter onde os nossos funcionários da separação pegam os produtos pra depois liberar pro pessoal do pacote fazer. Bom, pessoal, esse é o primeiro vídeo, né? Moçando aqui o galpão pra vocês. Vai ficar muito bom. Vai ficar um negócio muito moderno. Um negócio muito tecnológico. É uma coisa que não é todas as empresas que prestam atenção. A gente tá investindo realmente no nosso profissionalismo, no nosso crescimento, pra dar mais um passo, né? A gente já é uma das grandes marcas, um dos grandes e-commerces do Brasil. E a nossa missão é ser o melhor, né? Então, a gente tá investindo muito pesado nisso. João, obrigado pela participação, tá? Pelas explicações aí. Espero que vocês tenham gostado, tá, pessoal? Lembra de se inscrever aqui no canal e ficar ligado pra todos os vídeos, ter vídeo de produto. E agora a gente também tá lançando esses vídeos aqui. Eu espero que vocês gostem também, né? Comenta aqui embaixo se vocês gostam desse tipo de vídeo. Acompanhar a nossa rotina, acompanhar nossas mudanças aqui. Vocês que são nossos amigos, nossos clientes, tá bom? É isso. A gente vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado. A gente vai ficando por aqui.